Vamos pressionar a tecla F2 do teclado, tá? Nós vamos estar usando também essas teclas aqui, ó. Teclas direcionais para o lado esquerdo, para a direita, para cima e para baixo, tá? Nós vamos usar o F4 para a gente poder salvar. E aqui é o Enter, tá? Do teclado para a gente confirmar, tá? Nós vamos fazer as seguintes configurações, ó. Nós vamos pegar até essa parte de security aqui, que é a parte da segurança. Vocês vão navegar com essas teclas direcionais que explicamos agora. Vocês vão vir em security, boot, vão clicar. Ela vai ter que estar dessa maneira aqui, tá? Vai ter que estar dessa maneira. Vocês vão aplicar o F4 no teclado, de novo, para voltar. Vocês vão vir aqui em boot, tá? Vocês, ó. O meu pendrive já está reconhecido, tá? Vocês dão Enter. Se por acaso de vocês estiverem aqui embaixo, vocês... Entendeu? Ela tem que estar aqui em cima, esse meu pendrive, tá? Nós vamos estar aplicando um F4 para salvar as informações. E em seguida, vamos estar apertando o Enter, tá? Apertando o Enter. Ó, já foi reconhecido o meu pendrive bootável. Eu tenho as duas arquiteturas aqui, o 32 e o 64. Com as teclas direcionais, tá? Até menos de 4GB, você seleciona 32, acima de 4GB, 64. Selecionamos e vamos aplicar o Enter. Tá fazendo aqui agora o reconhecimento do sistema. Mas a maioria dos notebooks, a parte da formatação é do mesmo jeito, tá? Só ordem de boot na BIOS, que cada uma BIOS é diferente para você ordenar boot. Tá indo rápido, vem para o logo da Positivo. Vamos começar com as primeiras configurações, já já. Vamos dar uma analisada nele também, ver se esse HD está bom, tá? Que esse sistema operacional aqui, ele estava corrompido. Então vamos aí para as primeiras configurações. Quando entrar nessa página aqui, vocês vão vir aqui, ó, teclado ou método de entrada. Vocês vão clicar aqui e vão colocar aqui no português Brasil, a BNT2, que é a mais atualizada. Vocês vão clicar e avançar. Em seguida, instalar agora. Vamos ver se esse HD está bom. A instalação está sendo iniciada. Esse notebook aqui da Positivo, quando vocês acabarem de formatar, vocês têm que dar uma otimizada, tá? Para ele poder trabalhar melhor. Está verificando para ver se é a possibilidade. Agora está fazendo a varredura aqui do HD. O HD, ó, demorou, mas deu uma passada. Aqui, avise termos de licenças aplicáveis. Vocês vêm aqui, clicam em aceito os termos. Depois, cliquem em avançar. Em avançar, que tipo de instalação você deseja? Duas formas. A atualização e personalizada. Vamos clicar em personalizada. Aqui, agora, é o momento do HD, tá? Aqui é o HD, onde a gente vai estar excluindo todas as partições. Não uma ordem específica para você excluir, tá? É só você vir excluindo todas elas. Mas, como não tem nada para salvar. Bom, está excluindo. Ó, o HD dela está me dizendo aqui que é de 320 GB, tá? Ele não está alocado. Para me alocar ele agora, tem que criar uma partição, tá? Vamos clicar em novo. Clicar em aplicar. E clicar em OK. Ele vai criar uma partição primário e uma partição do sistema. Aparentemente, esse HD está bom, tá? Aqui, ele criou a do sistema e criou o primário. O primário é onde instalado o sistema operacional. Se desse erro de HD, aqui nesse cantinho aqui, pessoal, viria a mensagem de erro, tá? Mas tudo indica que esse HD está bom. Só clicar em avançar. Agora, os status dele. Ele vai copiando os arquivos do Windows, tá? Ele vai passar direto agora, porque não tem nada para copiar. Ele vai pular. Ele vai passar para a segunda linha aí, preparando o arquivo para a instalação. De 0% até 100%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações. E no final, ele vai concluir. Está começando a dar uma disparada de 3%, 4%. E amanhã, a gente volta com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau, pessoal.